Olá, seja bem-vindo ao canal Cultura Pupando. A Segunda Guerra Mundial foi um evento histórico que marcou profundamente a humanidade, deixando marcas ineléveis na história. Ao longo dos anos, muitos cineastas buscaram trazer à tona as tragédias e os horrores vívidos durante o conflito em suas obras, e por conta disso que escolhi as 11 melhores para pôr no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo caso tenha gostado, e de se inscrever para receber vídeos futuros. Agora sim, vamos acompanhar os 11 melhores filmes sobre Segunda Guerra, que receberam diversos elogios, tanto por fãs, tanto pelos críticos. Até o Último Homem Até o Último Homem é um filme de guerra, dirigido por Mel Gibson, estrelado por André Garfield, lançado em 2016. O filme é baseado em uma história real, e segue a vida de Desmond Doss, um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial. Desmond é um jovem cristão adventista do sétimo dia que se alista no exército americano para lutar na guerra. No entanto, ele se recusa a pegar em armas e se torna um objetor de consciência. Desmond é ridicularizado por seus colegas e superiores, mas persevera em sua crença de que pode servir seu país sem matar. Durante a Batalha de Okunawa, Desmond se destaca como um herói, salvando a vida de muitos de seus companheiros feridos. Ele é ferido várias vezes, mas continua a resgatar soldados, carregando-os para fora do campo de batalha sob fogo inimigo. Sua bravura e devoção ao dever inspiram seus colegas soldados e finalmente ganham o respeito de seus superiores. O filme aborda temas universais como coragem, perseverança, sacrifício e fé. Também conta com a direção de Mel Gibson, que é bastante habilidosa em capturar a intensidade da batalha e a tensão entre os personagens. Ele consegue equilibrar bem as cenas de ação com momentos mais íntimos e emocionais, criando um ritmo equilibrado para o filme. Até o Último Homem é um filme bem produzido, com uma história envolvente e atuações impressionantes. Além de trazer temas universais e uma trilha sonora cativante, o filme foi indicado a seis categorias no Oscar e ganhou dois prêmios, sendo eles, Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais. Corações de Ferro Corações de Ferro é um filme de guerra americano, dirigido por David Ayer e lançado em 2014. O filme se passa no final da Segunda Guerra Mundial e segue a tripulação de um tanque liderada pelo sargento Don Vardade Collier, interpretado por Brad Pitt. A tripulação enfrenta diversas batalhas perigosas enquanto avançam em território inimigo na Alemanha. O filme é centrado em turno de Vardade e sua tripulação, que são mostrados lutando juntos em um tanque Sherman M4A-13-8, apelidado de Furi. O grupo consiste em Vardade, o motorista Boyd Biblisman, o carregador Grádico Gastravi, o artilheiro Trini Gordo Garcia e o novo recruta Norman Elisa, que é designado para substituir um membro da tripulação morto em combate. A história mostra a luta da tripulação contra soldados alemães e civis enquanto avançam para o coração da Alemanha nazista. Eles enfrentam situações perigosas e traumáticas, lidam com a falta de suprimentos e de comunicação, além de terem que lidar com as tensões e conflitos pessoais entre os membros da tripulação. A trama do filme culmina em uma batalha épica contra um grupo de tanques alemães que superam em número a tripulação da Furi. Nesse momento, a tripulação da Furi luta com tudo o que tem para proteger uns aos outros e completar sua missão. Retrata a Segunda Guerra Mundial, apresentando batalhas e cenários que dão ao espectador uma ideia do que os soldados enfrentaram na época. O filme também apresenta uma fotografia impressionante, usando cores e luzes para transmitir as emoções dos personagens e dos ambientes, além de criar sequências de ação visualmente impactantes. Corações de Ferro é um filme intenso e emocionante que retrata a brutalidade e as dificuldades enfrentadas pelos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que vale muito a pena ver se você curte filmes do gênero. O Resgate do Soldado Rian O Resgate do Soldado Rian é um filme de guerra de 1998, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks, Tom Cisemore, Edvard Burnes, Barry Pepper e Matt Damon. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e conta a história de um grupo de soldados americanos que é enviado para a França para encontrar um soldado chamado James Rian, cujos três irmãos mais velhos morreram em combate. A missão é considerada importante para o moral da nação, e os soldados enfrentam grandes desafios para completá-la. O filme é considerado um clássico do gênero e recebeu muitas críticas positivas por sua representação realista e emocional da Segunda Guerra. A direção de Spielberg é muito habilidosa em criar um senso de tensão e suspense, especialmente durante as cenas de batalha. As cenas de combate são muito realistas e intensas, transmitindo ao espectador a sensação de que está realmente no meio da ação. Além disso, o filme apresenta personagens bem desenvolvidos e convincentes, incluindo o capitão João Miller, que libera a equipe de soldados que vão resgatar o soldado Rian. O filme é emocionante e envolvente e apresenta um questionamento moral sobre a necessidade de arriscar a vida de vários soldados para salvar apenas um, mas ao mesmo tempo também mostra o valor da amizade e da camaradagem entre os soldados. O resgate do soldado Rian foi um sucesso de crítica e bilheteria, sendo indicado a 11 categorias do Oscar e ganhando 5, que foram o melhor diretor, melhor fotografia, melhor edição, melhor mexagem de som e melhores efeitos sonoros. É também considerado um dos melhores filmes de guerra já feitos. Dunkirk Dunkirk é um filme de guerra lançado em 2017, escrito e dirigido por Christophe Nolan. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história da Operação Dynamo, que ocorreu em 1940, na cidade de Dunkirk, na França, onde soldados britânicos, franceses e belgas foram cercados pelos alemães e forçados a evacuar para a Inglaterra. O filme é contado em três linhas do tempo diferentes, cada uma com um ponto de vista diferente. O mole, que mostra a evacuação de soldados da praia em Dunkirk. O mar, que segue um pequeno barco civil britânico que ajuda na evacuação. E o ar, que acompanha um piloto da Força Aérea Real em um combate aéreo contra os alemães. Dunkirk é considerado um filme excepcional por diversos motivos. Um deles é a forma como a narrativa é construída, com três linhas do tempo diferentes, que se entrelaçam em um crescendo emocionante. Além disso, o filme é elogiado por sua cinematografia impressionante, que retrata a paisagem e a ação de forma visceral, e pela trilha sonora marcante, que aumenta a intensidade do filme. A atuação dos atores é destacada, mesmo com pouco diálogo, e a representação realista da Operação Dynamo é apreciada pelos historiadores e pelo público em geral. Dunkirk é um filme aclamado pela crítica e pelo público por suas impressionantes cenas de ação e cinematografia deslumbrante, além de uma trilha sonora intensa composta por Anselmeyer. O filme foi indicado a oito Oscars e ganhou três, incluindo, Melhor Edição de Som, Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais. Invencível Invencível é um filme biográfico americano lançado em 2014, dirigido por Angelina Jolie e estrelado por Gertrude Aconel. O filme conta a história real de Lois Zamperini, um atleta olímpico que se juntou às forças armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi capturado pelos japoneses. A história começa mostrando a infância difícil de Lois, que cresceu em uma família de imigrantes italianos na Califórnia e sofreu bullying por causa de sua origem. No entanto, ele encontrou no esporte uma maneira de superar seus problemas e se tornou um atleta olímpico de destaque. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lois serviu como aviador na Força Aérea dos Estados Unidos. Durante uma missão, o avião de Lois caiu no Oceano Pacífico, deixando ele e dois companheiros à deriva em um bote salva-vidas por 47 dias, enfrentando a fome, a sede e os ataques de tubarões. Depois de serem resgatados pelos japoneses, Lois e seu amigo Pio foram levados para um campo de prisioneiros de guerra no Japão, onde foram submetidos a torturas e humilhações pelos guardas japoneses. No entanto, Lois manteve sua determinação de sobreviver e resistir à brutalidade dos japoneses, tornando-se um símbolo de esperança e resistência para seus companheiros de prisão. O filme segue a história real de Lois Zamperini e sua incrível jornada de sobrevivência e resistência durante a Segunda Guerra Mundial. É um retrato emocionante da resiliência e da força humana, mostrando como a vontade de sobreviver pode ajudar a superar os desafios mais difíceis. O filme é baseado em um livro de não-ficção com o mesmo nome, escrito por Laura e Lembrante. Invencível é um filme bem produzido, com uma atuação forte, retratando a resiliência humana com um alto nível de realismo, abordando temas e apresentando uma mensagem inspiradora. Todos esses elementos juntos contribuem para tornar o filme uma experiência emocionalmente envolvente e inspiradora para o público. A Menina que Roubava Livros A Menina que Roubava Livros é um filme de drama lançado em 2013, dirigido por Brian Percival e baseado no romance de mesmo nome de Marcos Zusak. O filme se passa na Alemanha nazista e segue a história de Liesel, uma jovem órfã que é adotada por uma família e desenvolve uma paixão por livros. Liesel começa a roubar livros em segredo e se aprofunda no mundo da leitura e da imaginação. No entanto, sua vida é profundamente afetada pela Segunda Guerra Mundial, com a perda de amigos e familiares. Através de seus olhos, o filme mostra as consequências do regime nazista e como a vida de pessoas comuns foi afetada por ele. Ao longo do filme, a narrativa é pontuada pela figura da morte, que serve como narradora e fornece uma perspectiva única sobre os eventos. O filme é uma adaptação fiel do livro e recebeu críticas positivas por sua abordagem cuidadosa e emocionante da história. A atuação de Sophie Nellis, que interpreta Liesel, foi elogiada por sua habilidade em transmitir as emoções complexas do personagem. A Menina que Roubava Livros é um filme emocionante que explora temas importantes, como a importância da leitura e da empatia, e as consequências do preconceito e da discriminação. É um filme muito bem produzido, enquanto também mostra as consequências devastadoras do nazismo na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O Menino do Pijama Listrado Menino do Pijama Listrado é um filme de drama histórico lançado em 2008, dirigido por Mark Hermann e baseado no livro de mesmo nome de John Boine. O filme é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e segue a história de Bruno, um menino de 8 anos de idade, filho de um oficial nazista que se muda para uma nova casa perto de um campo de concentração. O filme retrata a vida de Bruno enquanto ele explora sua nova casa e os arredores, eventualmente fazendo amizade com Shmuel, um menino judeu prisioneiro do campo. Embora Bruno não entenda a gravidade da situação, a inocência de suas ações tem consequências devastadoras. O filme mostra o holocausto de uma perspectiva única, mostrando a história através dos olhos inocentes de uma criança. Através do relacionamento de Bruno e Shmuel, o filme destaca a importância da empatia e do entendimento em tempos de conflito e ódio, é um filme comovente e impactante que aborda o tema sensível do holocausto. Além disso, o filme destaca a importância da empatia e do entendimento em tempos de conflito e ódio. A amizade improvável entre Bruno e Shmuel mostra que, mesmo em tempos sombrios, a humanidade pode prevalecer. O filme também ilustra de forma comovente as consequências do preconceito e da discriminação, mostrando como essas atitudes podem ter um impacto devastador. O menino do pijama listrado recebeu críticas positivas e foi indicado a várias categorias em prêmios importantes, incluindo o BAFTA e o Globo de Ouro. Embora o filme tenha sido criticado por alguns por sua abordagem suave à representação do holocausto, muitos elogiaram sua mensagem emocionante. A Queda As Últimas Horas de Hitler A Queda, As Últimas Horas de Hitler é um filme de guerra alemão lançado em 2004, dirigido por Oliver Schriegel e estrelado por Bruno Gans. O filme retrata As Últimas Horas de Adolf Hitler e seu bunker em Berlim durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A história começa com as forças aliadas avançando em direção a Berlim, enquanto Hitler está cercado em seu bunker subterrâneo junto com sua esposa Eva Braun e outros membros do alto escalão do Partido Nazista. Hitler está claramente abatido e com a saúde debilitada, e sabe que a guerra está perdida, mas se recusa a admitir a derrota. Conforme as notícias da queda de Berlim chegam ao bunker, a tensão e o desespero aumentam entre os membros do Partido Nazista, que discutem diferentes planos de fuga e tentam encontrar uma saída para a situação. No entanto, Hitler está decidido a ficar em Berlim até o fim e se recusa a abandonar seus ideais. O filme retrata as últimas horas de vida de Hitler, mostrando seu estado de espírito, seus delírios e sua percepção distorcida da realidade. Também retrata as tensões entre os membros do Partido Nazista e a luta pelo poder no grupo. Baseado em um livro, o filme é uma representação fiel dos eventos reais, e apresenta um retrato vívido e perturbador dos últimos momentos do líder nazista. Foi indicado a uma categoria no Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira e considerado uma obra-prima do cinema alemão. O Pianista O Pianista é um filme de drama histórico lançado em 2002, dirigido por Roman Polanski e baseado nas memórias do pianista polonês Wadisaw Spilman. O filme retrata a história de Spilman por Adrien Brod, um talentoso pianista judeu que vive em Varsovia durante a Segunda Guerra Mundial. Spilman e sua família são gradualmente perseguidos pelos nazistas e deportados para o gueto de Varsovia, onde enfrentam condições de vida terríveis. Eventualmente, Spilman consegue fugir do gueto e se esconde em diferentes lugares pela cidade, lutando para sobreviver em meio à ocupação alemã. O filme é uma representação brutalmente honesta dos horrores da guerra, incluindo a discriminação e perseguição contra os judeus, as condições desumanas do gueto e a destruição da cidade de Varsovia durante a Revolta de Varsovia. O pianista recebeu críticas muito positivas e foi indicado a sete categorias no Oscar, inclusive de melhor filme, ganhando três, sendo elas, melhor diretor, melhor ator para Adrien Brod e melhor roteiro adaptado. O filme é considerado uma obra-prima do cinema e uma das melhores representações cinematográficas da Segunda Guerra Mundial. A Ponte do Rio Kwai A Ponte do Rio Kwai é um filme de guerra lançado em 1957, dirigido por David Leanne e estrelado por Alex Guinness, William Oren e G. O filme é baseado no romance de mesmo nome de Pierre Guinness e conta a história de um grupo de prisioneiros de guerra britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, que são forçados pelos japoneses a construir uma ponte ferroviária sobre o Rio Kwai, na Birmania. O coronel britânico Nicholson, interpretado por Alex Guinness, é o comandante dos prisioneiros de guerra britânicos e se torna obcecado em construir a melhor ponte possível, mesmo que isso signifique ajudar o inimigo japonês. Enquanto isso, um oficial americano chamado Cher se escapa do campo de prisioneiros de guerra e é recrutado para liderar uma equipe de comando para destruir a ponte. A Ponte do Rio Kwai é uma obra-prima do cinema, aclamada pela crítica e pelo público. O filme ganhou sete Oscars, incluindo o melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Alex Guinness, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição e melhor trilha sonora original. É elogiado por sua cinematografia impressionante, trilha sonora marcante e boas atuações, bem como por sua representação cuidadosa e realista da Segunda Guerra Mundial e dos horrores da vida nos campos de prisioneiros de guerra. A Lista de Schindler A Lista de Schindler é um filme de drama lançado em 1993, dirigido por Steven Spielberg e baseado no romance de Thomas Keneally. O filme conta a história real de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus durante o Holocausto. Oskar Schindler é um membro do partido nazista que aproveita a oportunidade de lucrar com a guerra e a perseguição aos judeus, abrindo uma fábrica em Cracóvia, na Polônia. No entanto, ele se torna cada vez mais consciente da crueldade do regime nazista e decide usar sua riqueza e influência para ajudar os judeus que trabalham em sua fábrica. Ao longo do filme, Schindler e seu contador judeu e disasterm trabalham juntos para criar uma lista de trabalhadores judeus que serão protegidos da deportação para os campos de concentração. Schindler usa sua influência e dinheiro para proteger esses trabalhadores, colocando suas próprias vidas em risco. O filme é uma representação emocionante e impactante do Holocausto, mostrando as atrocidades que foram cometidas pelos nazistas e a coragem e a bondade daqueles que se arriscaram para salvar vidas. A atuação de Liam Neeson é impressionante, e a trilha sonora de John Williams adiciona uma emoção ao filme. A lista de Schindler foi um grande sucesso de crítica e de público, e foi indicado a 12 categorias do Oscar, ganhando 7, sendo elas, Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Edição. O filme também foi vencedor de outros prêmios, incluindo 3 Globos de Ouro e 7 Bafas, mostrando seu grande impacto e importância na indústria cinematográfica. É uma grande representação emocionante e impactante do Holocausto, e da coragem das pessoas que arriscaram suas próprias vidas para salvar de outras durante esse período. É frequentemente citado como um dos filmes mais importantes e influentes já feitos. É isso pessoal, esses foram os 13 melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, espero que tenha gostado da nossa seleção, e se gostou não esqueça de curtir o vídeo, e de se inscrever para receber vídeos futuros, vou me despedindo por aqui.